E aí galera, vocês já ouviram falar de sagunto ou puerto de sagunto? Não? Bem, preparem-se para essa viagem na história que vai de romanos épicos a fábricas de aço gigantes. Pega aquela sua pipoquinha, vem comigo que essa cidade tem mais história do que uma novela, hein? Bom, vamos lá, vou começar a contar para vocês. A jornada começa há mais de dois mil anos, lá nos tempos do Império Romano. Imagina só, os romanos estavam de boas quando chega o temido Hannibal. Os caras vieram montados em elefante. Pois é, os caras vieram, eles trouxeram elefante para a batalha. Se já não estava fácil, imagina lutar contra elefante. Espada e lança não era épico o suficiente, né? É muito mais legal você levar um elefante para a batalha. Bom, passada essa história, aconteceu, o sagunto foi invadido, depois o que originou, uma segunda guerra. Mas isso daí é uma história que vamos deixar para lá por enquanto. Daí a gente chega no século XIX, começo do século XX. A galera pensou, se a gente tem uma costa maravilhosa, uma praia perfeita, o que a gente vai fazer? Vamos explorar o turismo? Não, vamos construir uma siderúrgica gigante, que é muito mais divertido, né, do que curtir a praia. Claro que não. Bom, vamos lá. Então, eles começaram a focar no aço aqui. E foi quando nasceu a companhia siderúrgica do Mediterrâneo. Basicamente, Porto de Sagunto virou a cidade do aço. Bom, galera, bem na frente do forno número 2 ali, nós temos esse galpão aqui, ó. Olha a arquitetura dele, que muito legal, né? Ele está bem inteirão ainda. E ele era considerado o coração da época da siderúrgica aqui na cidade. Então, é um dos prédios que ainda está preservado aqui. Hoje não tem nada, ele está abandonado, porém está bem preservado ainda. Está bem bonito, bem preservado. E dá para a gente ter noção de como que era aquela época, né? Bem legal. Vamos lá que eu vou mostrar o resto da cidade para vocês. Bom, ainda aqui na cidade, pesquisamos. Na verdade, nós tínhamos um vídeo de um espanhol. Não lembro o nome do cara, então não posso dar o crédito para ele. Mas, nós vimos que tinha uma sorveteria que ganhou o prêmio de melhor sorveteria da Espanha. Primeiro lugar na Espanha. Porém, eu fui pesquisar, ela ganhou como terceiro do mundo. Ela é o primeiro lugar da Espanha, mas é o terceiro do mundo. Então, é lógico que a gente veio aqui tomar um sorvete para ver, né? Então, vamos lá ver. Primeiro eu pego o ticket e depois eu pego o sorvete. Mas, eu vou filmar aqui o sorvete para vocês verem. Olha, o caixa é aqui mesmo. Bom, os preços estão ali, ó. Uma bola R$4,20, R$2,550, R$3,750. Bom, pessoal, eu peguei... como é que é o nome? É alguma coisa da abuela. Alguma coisa de abuela. É um dos sorvetes premiados dele. O Brian pegou um roxo. A gente não sabe o sabor que ele escolhe pela cor. Está gostoso do seu sorvete? Sim, é roxo. É roxo? Muito bom. E o seu é pistache? É pistache. É... esse daqui... Pode falar. Esse é o sabor que eu sentei. Tem laranja, cardamomo e a outra coisa eu esqueci. Esse daqui da Niki é uma explosão de sabor que dá na boca, que eu experimentei. Ele ganhou... os dois da Niki é premiado e o meu é premiado. Só o do Brian aqui não. Mas o... esse daqui é uma explosão de sabor, que é uma mistura de sabor que dá na boca, que é maravilhoso mesmo. É muito bom. Não é à toa que ele ganhou... Menta. Menta. É rosa. É, é rosa, é o seu. Laranja, menta e cardamomo. Laranja, menta e cardamomo. Não é à toa que ele ganhou prêmio, viu? Que é muito bom mesmo. E ganhou o terceiro melhor do mundo. É muita coisa. Considerando que temos a Itália aí na briga. Então, beleza, gente, vou desligar que eu vou comer meu sorvete. Daí ainda no... na gelateria aqui, que ganhou o prêmio, dá uma olhada no banheirinho. Que bonitinho. Vemos lá a mamão, né? Depois do sorvete tá meio melecado. Olha que bonitinho. Bem legal, né? Estranho ficar filmando o banheiro, mas é legal. Eu só tenho uma coisa aqui, ó. Essas flores aqui, ó. Tá com cheiro de casa de vó. De natalina, tá ligado? Eles devem vir pra alguma coisa, né? Mas o problema é um lugar de alimentação. Daí esse cheiro... Interfere. É, interfere na minha experiência. Mas sentando lá fora... A gente sentou lá o monte, né? É, a gente sentou lá fora, não afetou em nada. Mas essas florzinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Essas florzinhas aqui, ó. Tá com... Tá com um cheiro tipo natalina. Ó, como puderam ver, não é só a sorveteria, né? Tem uma... Tem uns bolos aqui, ó. Umas tortas. Tem a cafeteria. A gente sentou aqui do lado de fora. Excelente. Aí, ó. O drone do salva-vidas. Que da hora. Os caras vão ver onde tá... Se tá tudo bem de drone, mano. Top. E um puta drone gigante. Voltando ao drone aqui. Eu tava... Eu já tava indo lá. Mas eu passei pela lateral aqui dele. E olha que top, ó. O drone parece... Depois eu vou dar uma pesquisada. Mas parece... Tá vendo aquele negócio amarelo ali, ó? Parece salva-vidas enrolado, ó. E daí, provavelmente, ele solta o salva-vidas e ele infla. Ou solta pra pessoa que estiver se afogando. Que é muito mais rápido um drone pra ir lá do que uma pessoa, né? Nossa, eu achei muito foda isso. Acho que eu não posso falar foda no YouTube. E eu falei de novo. Mas eu achei muito legal, hein? Eu vou dar uma pesquisada. Mas eu achei muito legal isso. Bom, uma coisa que eu gostei daqui, ó. Que a gente gosta que tenha... Que em Gandia tem também. É esse calçadão aqui, ó. Pra dar uma caminhada na praia. Porque caminhar pela areia é gostoso. Mas tem hora que você não quer, né? Não, e tem hora que você não quer também sujar o pé. Você quer só dar uma volta aqui, ó. Então, aqui tem esse calçadão aqui, ó. Do ladinho da praia. A gente acha bem gostosinho. Fazer uma caminhada por aqui. Tomar um sorvete à noite, né? Então, ponto positivo pra essa agunça. Gandia também tem. Mas é que muitas praias que a gente foi não tem. Ó, pra quem tem curiosidade de valor de comida, ó. Que eu não coloco, ó. Que é um lanchinho aqui, ó. Do KFC, ó. Combito, 2,99. Tá barato esse combo, hein? Mas é o combito, é pequeno, né? Ah, ok. Mas, ainda assim é um combito. Pra uma criança, dá. Ah, outra coisa que tem aqui na cidade, ó. Eu vi o ônibus ali, eu lembrei. Tem duas ou três linhas. Eu não vou saber agora o certo quais linhas são. Mas tem duas ou três linhas que vão pra Valência, daqui de Sagunto. E ali, aqui é praia de Sagunto, né? E ali na cidade de Sagunto, aqui são duas cidades diferentes, mas eu sempre considero a mesma coisa. Que tem a praia de Gandia e Gandia. Pra mim é tudo Gandia. Aqui é praia de Sagunto e tem Sagunto. De Sagunto tem estação de trem, que vai até Gandia, até Valência também. Então, aqui é ligado pelo trem e por ônibus. Lembra que eu falei pra vocês do Teatro Romano? Aqui é um castelo, a gente vai subir lá. E aqui é um teatro romano. Aqui, ó. Eu tô ofegante aqui, esse é uma ladeira. Ó, patrimônio arqueológico, teatro romano. A gente vai lá conhecer agora. Vou mostrar pra vocês. Essas cilhotes escuras aí, a noite. É que eu não sei que horas que fecha, mas... É verdade, Atenas tinha muito esse barulho. Mas, ó, que legal, ó. Deve ter uma acústica muito boa. Eles ainda fazem a apresentação aqui, amor. Eu tava vendo na internet. Que, ó, apesar de... Que, ó, vocês podem ver que, ó... Então, é o Teatro Romano. Só que daí eles deram... Isso daqui não é daquela época, ó. Essas placas aqui não é daquela época. A pedra em volta é daquela época. Essa placa aqui não é, não. E daí eles fizeram um palco ali, ó. Que ainda tem... Usando... Aí eles ainda usam... Algumas peças, ó, da antiga estrutura. Ainda usa a antiga estrutura, mas eles até hoje têm apresentação. Legal. Legal, né? Imagina se assistir uma apresentação aqui sabendo que o negócio tem dois mil anos. Legal pra caramba. Bom, a Niki foi até ali pra gente testar a acústica daqui. E a gente tava conversando aqui que ela falando normal... Fala normal. Eu aqui tô falando do meu tempo de voz. Aí, ó. Dá pra ouvir, mas é baixo. Agora, pro meu tom de voz, que é mais alto... Ó, dá pra... Faz um eco, ó. Uma acústica... Que dá pra você ouvir no teatro inteiro, ó. É, ó. No teatro inteiro você consegue ouvir, ó. A acústica é um projeto, assim... Fenomenal que eles fizeram. É muito legal, ó. Bom, pessoal. Chegamos aqui no Castelo Romano. Ó, no Castelo Romano. No Castelo de Sagunto. Essa é a entrada do castelo. Ó, o que tudo indica. Ele é gratuito pra entrar, tá? Aqui é um cemitério antigo, judeu. Vixe, amor. Tem um túmulo aberto ali, ó. Que caiu ali a pedra. Mas é um cemitério antigão, que é ao lado do castelo. E... E... E agora a gente vai... Agora a gente vai entrar lá pra dar uma olhadinha. Aqui, ó. Horário... 6h40. No verão até 7h30. No inverno até 5h30. Tá. Tem mais uma hora ainda. Dá tempo. E a gente tinha visto que o castelo é compridão. E dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Já é o muro do castelo. Já estamos lá de dentro dele. Temporalmente a entrada e saída se realizará pela porta de entrada. Então, aquela entrada que eu fui errado é a saída. É, provavelmente é a saída. E, ó. Daí, ó. Os muros do castelo. Tem uns caminhos aqui, ó. Eu gostaria muito de entrar nesses caminhos. Esses devem ser os melhores lugares. Será que é por aqui mesmo? Ou a gente via por ali? Não, por aí. Não sei também. Muito obrigado. Olá. Bem? Boa tarde. Ah, olha o mapa aqui, ó. Nossa, ele é muito grande, meu. Olha o teatro romano, perto dele. Aqui é o teatro romano que a gente foi e perto dele é minúsculo. Muito grande. Tentando identificar por onde a gente entrou. A gente... Ó, a gente veio por aqui, acho. A gente entrou por aqui, ó, mais ou menos. Aqui, ó, nós chegamos na parte de cima do castelo. É bem alto, ó. Tivemos uma rampona. Tem um pedaço do castelo pra lá e tem um pedaço pra lá. Depois a gente vai primeiro pra lá. Aqui tem um antiquário epigráfico. E o que é isso? Eu tive que olhar também porque eu não sabia. Mas são escrituras em pedras, ó. Tem aqui, ó. Epigrafia latina. Aí são aquelas escrituras em pedra. A maioria que tem aqui é funerária, ó. A maioria são... São inscrições funerárias. É interessante. Faz parte da história. É interessante. Bom, galera. Agora nós vamos falar de um castelo que já viu de tudo. Que é o Castelo de Sagunto. Ele já viu romanos, muçulmanos, cavaleiros medievais. E se prepara porque a história desse lugar é mais cheia de reviravoltas que qualquer série que você já viu. Vem comigo. Vamos lá ver um pouquinho. Imagina só. Há dois mil anos, os zíberos já estavam mandando ver nas defesas desse lugar. Depois chegaram os romanos. E como os bons engenheiros que eram, eles deram um upgrade no castelo. Tipo versão 2.0. Não só reforçaram as muralhas, mas também construíram o templo da deusa Diana. Mais uma deusa romana super respeitada na época. E daí, depois disso, chegaram os muçulmanos no século VIII. E resolveram dar um toque muito especial no castelo. Pensa num castelo medieval. Agora adicione uma vibe árabe. Eles reforçaram as muralhas, construíram torres e adaptaram a estrutura para ficar ainda mais resistente em qualquer ataque. Aí, galera, chega a parte do estilo Game of Thrones. No século VIII, os cristãos reconstruíram o castelo. Batalha, cercos, espada pra cá, espada pra lá e bum. O castelo agora é dos cavaleiros cristãos. Claro que eles não iam perder tempo e fizeram mais reformas. Novos quartéis, mais torres e até a praça de armas. Onde as tropas se reuniam para planejar a defesa ou, quem sabe, até fazer um churrasquinho em tempos de paz. Só brincadeira, pessoal. Mas vocês entenderam. Era onde eles se reuniam. Bom, hoje o castelo é basicamente um museu a céu aberto. Você pode caminhar por entre as muralhas gigantes e imaginar como era a vida ali, as batalhas e tudo que rolava ali. E dá até pra ver o mar Mediterrâneo daqui de cima. Legal, né, galera?